Está aberta! A patroa mandou a senhora? Não. Vim lembrar que o padre Anselmo quer falar com você e que está esperando na capela da fazenda. Disse que queria muito que você fosse ver. Hoje mesmo. Com licença. Boa tarde. Ah, boa tarde. Me disseram que queria falar comigo. Quero, rapaz. Sente-se, por favor. Não, não, eu estou bem. Muito obrigado. Me diga, você é católico, rapaz? Digamos que sim, mas não sou praticante. Por quê? Bom, de qualquer modo, prefiro pensar que é um homem bom, consciente e responsável. E por isso, em nome de Deus, eu peço que vá embora daqui. Olha, o fato de estar aqui na fazenda é muito comprometedor para certa pessoa. E essa pessoa quer que você vá embora. Não sei do que está falando. Olha, rapaz, não minta para mim. Sei tudo sobre você. E a razão que te trouxe a esta fazenda não é nada boa. Não percebe que você pode provocar uma desgraça. Olha, não vai adiantar o senhor falar comigo sobre isso. Nunca vai me entender. Está enganado, rapaz. Isso não é verdade. O fato de ser um padre não significa que eu não entenda as paixões dos homens. Mas o que você quer é algo impossível. Foi a Montserrat quem pediu para o senhor falar comigo? Não mencione o nome dela. Não, não, não. Ela não me pediu nada. Mas eu tenho a obrigação de velar pelo bem-estar das almas que Deus a mim encaminhou. Por isso, estou pedindo para você ir embora. Pelo que eu vejo, o senhor se importa somente com o bem-estar de algumas almas, mas não da minha. Não é mesmo? Não, não, não. Isso não é verdade, rapaz. Mas o que você está querendo é atacar toda a honra e a dignidade de uma mulher. Uma mulher que está unida com outro homem e sob o vínculo sagrado do matrimônio. O senhor sabe como esse casamento aconteceu? Sabe todas as mentiras que tiveram que dizer para que isso acontecesse? Sabe isso, sim ou não? Sim. Sabe? Sim. Mas você não pode fazer nada, rapaz. Entenda isso. Eles juraram, diante de um altar, serem casados até que chegue um dia que um dos dois morra. Acontece que eu não vou desistir de uma coisa que me roubaram. E se diz que a morte é a única coisa que pode separá-los, pois então seja o que Deus quiser. Com licença, padre.